Bem Amigos, bom, Bem Amigos é o nome do outro programa lá, mas Bem Amigos é a maneira de começar o programa, o meu comentário de hoje, que é eu botar tudo junto e misturado. Primeiro vou falar do Brusque, aquela nota, aquele comunicado do Brusque, depois o time voltou atrás, o clube, primeiro culpou a vítima, que era o Celsinho, né? Depois tirou o corpo fora, mas mesmo tirando o corpo fora, agora continua mostrando que tem um viés racista, preconceituoso, então o Brusque colocou seu nome agora numa lista perigosa de times detestáveis no futebol brasileiro. Tenho pena do torcedor do Brusque, que não tem nada a ver com isso, e sim quem tem a ver com isso é a diretoria do time lá de Brusque, que é patrocinada por quem? Pelo véio da Havan. Bom, uma coisa combina com a outra. Falando em véio da Havan, vou falar em outro seguidor do Capitão Corona, do presidente Bolsonaro, o presidente do Flamengo, que é assim, um em carne com o presidente da República. Li num site, não sei se é verdade, mas vou repetir, é do Guilherme Amado, que diz que o presidente do Flamengo vai se empenhar ao máximo pela reeleição do Capitão Corona, tentando convencer torcedores do Flamengo a votar nele. Eu espero que esse recado do presidente Landim não surta efeito. Ele não pode usar o cargo de presidente do clube da maior torcida do país para se aproveitar para fins políticos. Então, Landim, fique na sua e acerte com as famílias do Ninho do Urubu que vocês devem. O São Paulo está trazendo o Caleri, que jogou aqui há anos atrás, andou pela Europa, sem o menor sucesso. Me espanta muito essa necessidade do futebol brasileiro de trazer jogador estrangeiro, que não está bem e vem como salvador da pátria. O Caleri jogou, se não me engano, em quatro ou cinco times e não fez sucesso em nenhum nesses últimos anos. Mas chega com uma grande esperança para a torcida São Paulina. O menino que vem do Uruguai, o Gabriel, é jovem, tudo bem. O Crespo conhece bem. O Crespo também conhece o Caleri. A expectativa do torcido do São Paulo é que o Caleri faça o que Rigoni vem fazendo. Mas eu fico muito com a pulga atrás da orelha desse jogador que jogou num time, em times menores. Não é que jogou no bairro de Munique, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City. Não. Jogou em times menores, ficou na reserva e quase não fez gols. Será que o futebol brasileiro está tão mal assim que pega qualquer um que passa pela porta? Ele foi bem há anos e anos atrás, se não me engano, em 2016. Mas vai ser a solução para 2021, 2022? Não sei. Bom, vem jogos eliminatórios da Copa, Chile, Argentina, Peru. Eu confesso a vocês que eu não tenho a menor paciência para esses jogos. É claro que Brasil e Argentina, pela rivalidade, Messi do lado, Neymar para o outro, atrai mais. Mas não tem muita paciência para eliminatórias, não. Esses jogos de Brasil e Peru, Brasil e Chile. O Chile, quem diz, o Chile já foi bom. Brasil e Venezuela. Olha, são jogos fáceis, jogos medíocres que o Brasil sempre ganha com o pé nas costas. O Brasil e a Argentina, aí eu coloco em outra enfermaria, porque tem a rivalidade de dois grandes jogadores, tem rivalidade histórica entre os dois países que jogam muita bola. É o único jogo que eu vou dar importância, que vai ser aqui em São Paulo. O outro jogo contra o Peru vai ser lá em Pernambuco. E quero dar parabéns aqui a três times. Ao Fortaleza, ao Bragantino, pela excelente campanha no Campeonato Brasileiro. No início era cavalo para agora. Ah, não passa na segunda rodada, na terceira, na quarta, na quinta. Vai acabar o turno e eles estão aí. Então meus parabéns ao trabalho feito pelo Bragantino, pelo Fortaleza. E encaixo desses parabéns, amigo, CRB, pela boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. E finalizando, quero dar parabéns ao time Sub-20 do meu Américo. Ganhou o campeonato da A2. Aí você vai falar assim, Sub-20 da A2? O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Quer dizer sim. São meninos que jogaram muito bem, carregaram, suspenderam o caneco, deram volta olímpica. E são jogadores jovens. Pode ser que o futuro do meu time do coração, queridíssimo América, esteja nos pés desses jovens meninos campeões do Sub-20 da A2 lá do Rio de Janeiro. Fico por aqui. Data FIFA, né? Fazer o quê? Uau.